Fontil condena acto violento cidadão Cidahasoro, Diretor Saúde Municipio Ermera. Estou em relação ao caso de violência do Diretor Saúde Municipio Ermera, dia 1 de agosto de 2021. A fontilha da posição é que nós fizemos zero tolerância à violência. Nós condenamos o acto de violência do Diretor Saúde Municipio Ermera. Nós subentamos o município Ermera em uma investigação. O processo é que nós torcimos a responsabilizar a violência do Diretor Saúde Municipio Ermera. A baseada na situação, nós tivemos a recomendação aqui. Liga a implementação de cerca sanitária e confinamento obrigatório domiciliario Ermera. Primeiro, a situação é que nós temos a paciente de idade e minoridade. Temos a informação que nós temos 13 anos. Além de não, o Diretor Executivo Fontil recomenda para o pessoal de saúde do município Ermera adotar o paciente com a Covid-19 em uma idade e minoria. E é feito inquieto. Ezequiel Freitas, Agostinho Neno, RTTL. Música Música Música